Já não é mais a mesma. Cara, ó, vamos pensar o seguinte, tem o kit de ferramenta, ele existe por um motivo, certo? A gente joga a chave inglesa aqui, a gente joga a chave de fenda aqui, a gente joga o martelo aqui, o maçarico aqui, a gente joga a pá, será que cabe? A pá, essa serra já tentou, a gente larga, o pé de cabra, a gente joga para cá, a gente joga o prego para cá, placa de metal, por que eu estou com uma placa de metal? Larga a placa de metal, o fio elétrico, a gente joga, pera, pera, a gente bota para cá, abre a caixa de ferramenta, joga o fio elétrico, joga a cola de madeira, joga as baterias, não cabem as baterias. Tá, eu acho que se a gente fizer isso daí, uma lanterna de mão, e pegar, e jogar, pera aí, jogar nas costas. Ué, tem que dar para pegar, velho, pegar, por que não dá para pegar? Ué, cara, pegar, beleza, caixa de ferramenta, aí a gente joga essa caixa de ferramenta, hum... Por que que essa caixa de ferramenta não cabe, velho? Ela deveria caber, não deveria? Tipo, como uma caixa de ferramenta dentro... Por causa do peso dela, aí lascou, velho, aí lascou, então a gente tem que largar. Aí, ó, a caixa de ferramenta, a gente pega isso tudo daqui e joga para a mochila, velho. Aí lascou. E dá para a gente... Pegar aqui, velho. Nossa, ela é pesada pra caramba, velho. Equipar com secundária... Aqui, vai... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha a dream, né? Eu tinha a dream, velho. Eu sonhei que a gente podia fazer esse esquema, que ia ser um esquema nice, mas não... Esse sonho, infelizmente... Era... Era só um sonho. Cara, a gente está... Ó... A gente está um pouquinho acima do peso. Luva de couro. Cara, o que a gente acha de luva de couro nessa cidade é que não está de brincadeira. Eu vou pegar, porque luva... Pera aí... O suéter. Aí, ó, dá mais 10, ó. O suéter gola alta vai dar mais 10 aí de proteção na garganta. E quem sabe, sabe, né? A gente tomou. A gente tomou a mordida... O arranhão, né? A mordida seria F. A gente já tomou um arranhado na garganta. Aquele arranhado que, velho... Na geogular, né? Na... A famosa geogular. E quase que... Opa! Revista e... É... Manual e sutil de como... Guia de manutenção como... Para caos populares. Revista em quadrinho. Cara, a gente tem a... A nossa biblioteca lá, né? Opa! Essa fita adesiva, velho. Essa fita adesiva. Agora, ó... Vamos lá. Reparar. Fita adesiva. Caramba, eu preciso achar duas dessa fita adesiva aqui. Mano, porque essa faca de caça... Ela é um... Bom, um dos itens embaçados do jogo. Vamos reparar ela direito. A gente já... Já trombou com essa fita... Adesiva, né, velho? Azul. Caramba, velho. Aqui... Essas casas aqui... Maleta de arma. Vamos ver. Meu sonho, uma maleta de arma dessa é achar uma... Uma katana... Um... Uma arma ninja. Um negócio... Exótico, né, velho? Mas não acha, velho. Não acha. Infelizmente, não acha. Não tem. Cara, a gente tá um pouco de dor. Acredito que é a fadiga do exercício. Eu já me perdi nessa casa, inclusive, velho. Já me perdi. Vamos tomar um analgésico. Vamos tomar um analgésico. Toma. 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 Beleza. Não, a pílula sonífera, velho. Ah, a pílula sonífera faz sentido, né? Que você não tem sono e quando você precisa de sono. Mas, cara, eu vou deixar... Eu vou deixar as leis da natureza agirem sobre o meu corpo. Se eu tiver pesadelo, eu vou ter pesadelo, cara. Mamou. Mamou. Ó. Esse carro aqui, cara. Botaram fogo. Botaram fogo na casa. Peraí, vamos dar uma olhada. Caralho. Olha o esqueletinho queimado, velho. Caramba. Caralho, velho. A TV. Fala da TV, né? Fala da TV. Sobrevivente. Sobrevivente. Caralho, velho. A geladeira. A geladeira pegou fogo. E a TV não, né? Tá aí. Que loucura. É... Ó. Temos aquela olhada. Pelo menos pra gente não ser prejudicado. Vamos olhar esse carro aqui. Cara, esses carros. Eles me parecem carros. Ó. Honesto. Honesto. Não tem gasolina. Porém, honesto. Motor 71. Tal. Vamos dar uma olhada. duro. Ó. 34 quilos. Badaras, velho. Badaras. Cara. Ó. A gente chamou a atenção desse zumbi? Acho que chamou. São cinco zumbis no total. Cinco zumbis no total. Dá pra, né? Eu sei que eu tô ficando com sono, tá? E aí os movimentos vai ficando... A ideia aqui é justamente... A gente... Ai. 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 Se agra-mamou. Se agra-mamou. F. Pera. 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 Reposiciona. Reposiciona. Chegou o Homer Simpson. Um. Não, 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 rapaziada. Não. Não, cara. Corte, corte. Arranhado. Ferida profunda. Não, 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 não. Não, 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 não. Relaxa. Caralho, velho. Pera. Meu Deus, de onde apareceu tantos zumbis, velho? Meu Deus. Calma. Calma. Calma, rapaziada. Calma. Calma. Parou de descer. A gente quase morreu, mas parou de descer. Calma. Não, cara, vocês estão falando limpa, limpa. Vocês estão de brincadeira, tá ligado, velho? Olha a nossa situação, velho. Olha a nossa situação, velho. Meu Deus. Ah, agora. Vamos ter uma conversa séria com a morte, né, velho? Sentou no chão. Tomou analgésico já. Tomou analgésico. Antebraço direito. A gente vai retirar a bandagem. Desinfetar. A gente vai. Band-Aid. Beleza. Cara, o pescoço é onde dá o bigode, tá ligado, velho? O pescoço é onde dá o bigode. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. O abacaxi. Ih, que absurdo, velho. Tá. O antebraço tá cagando. Vamos comer o abacaxi. Vamos, ó. Retirar a bandagem. Tá sujando muito, velho. É... Bandagem. Perida profunda, cara. Acabou o mundo. Cara. Ó, o pescoço. Eu queria desinfetar ele, mas eu acho que se eu tirar... Vamos ver. Retirar a bandagem. Desenfeitar. Lens esterilizados. Ó. Bandagem. Pano rasgado. Meu Deus, F. Parou. Relaxa, relaxa. Retira a bandagem. Bandagem. Band-Aid. Ó. Agora, a gente tem que ver o que a gente tem no corpo. É... Calça de policial. Camiseta. Manga. Sujo. Rasgar roupa. Vamos... Passar... Cargou. Coldre. Gola de suéter alta. Eu vou rasgar essa gola. Vou rasgar. Porque a gente vai precisar, velho. A gente vai precisar aqui. A gente vai precisar. Beleza. Então, curativo sujo no antebraço. Retira a bandagem. Aí a gente... Bandagem. Pano rasgado. Beleza. Beleza. Aí, agora... A gente tem pano rasgado e a gente tem três, né? É... Vamos... Vamos... Grupar o nosso kit de primeiros socorros no chão. Vamos ver o que a gente tem aqui, velho. A gente tem, ó... O... O... Vamos... Vamos pegar isso daqui. Beleza. Beleza. Agora é hora de usar, né? Retira a bandagem. A gente tá cansado. A gente só tá cansado. Tá ligado? Desinfetar. Lens... Lens esterilizado. Aí, ó... Bandagem. Band-aid. Beleza. Calma. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vem... É... Ó... Lavar. Eu mesma. Vamos se lavar inteira. Vamos lavar inteira. Vamos lavar inteira. Caramba, velho. Ai, velho. Pera aí. Pera aí. Parou a lavada. Parou a lavada. Ó... Vamos... Largar. Largo. A linha. A gente larga. Beleza. É... Vamos, ó... Pegar todas essas partes aqui, ó... E largar. Ficar peladão. Beleza. Bandagem. Band-aid. Sangramento leve. Beleza. Cara, o curativo sujo aqui... Se a gente... Se a gente... É... Cara, aqui... Se a gente tirar o curativo... Nossa, cagalhou tudo, velho. Olha... Calma. Calma. Nossa, velho. Que tragédia, velho. Que tragédia, velho. Nossa. Todo cagado, velho. Todo cagado. Nossa. Depois eu vou... A gente sabe, né? Pelo menos, velho. Nossos itens estão aí. Caramba, velho. Ó... 227 zumbis. 93 quilos e baixando. Tá ligado, velho? A gente tem sorte. A gente tem sorte. Ó... Lá vamos. Se lá vamos. Beleza. Beleza, ó. Um homem novo. Tá ligado? Um homem novo. Sentou no chão. Vamos comer a abobrinha. Vamos comer a abobrinha. A última refeição, se pá. Tá ligado, velho? A última refeição. Ó... A gente tá bem comido. Tamo bem comido. Aí... O antebraço. Retirou a bandagem. Beleza. Vamos... Leio esterilizado. Muita dor. Bandagem. Bandagem. Cara... Eu tô com medo que é o seguinte. Se eu tirar esse curativo, vai dar merda. Analgésico. Vamos tomar. Vamos tomar. É... Caramba, velho. Eu acho que eu não posso tirar esse curativo, velho. Eu vou esperar um pouco, tá ligado? Machucados críticos. Não vai dormir bem hoje à noite. Dor. Caralho, tá sujando muito rápido esse curativo, cara. Porra, mano. Tá sujando muito rápido. Um... 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 Retira... Sutura. Tem essa opção? Do pescoço. Pera. F. Beleza. Ó, retirar a bandagem. Pera aí. Tem essa opção? Porque já tá sujo. Cara, não tem. Não tem, velho. Não tem. Não tem. Eu não sou o Rambo, cara. É... Ó... Cara... Não tem muito o que fazer, velho. É entregar pra... Pro... Pro... Pro homem lá de cima, velho. É entregar pro homem lá de cima, velho. Retira a bandagem. Herida profunda. Desinfeta de novo. Ó... Bandagem. É duro. O Laux tá aí. É duro, velho. É uma situação dura, cara. É uma situação dura, Laux. É uma situação complicada. É... Esse jogo é... Opa! 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 Vai com o desinfetante pra matar os germes. Ó... Não tá mais despencando. Aí. Dano razoável, velho. Um dano razoável. Cara... Dá pra seguir? Não dá, velho. Não dá. Eu... Eu não tenho coragem aqui nesse momento de seguir. De tipo... Porra, rapaz e vambora. Vamos fumar o de artista. Ó... Vamos se alimentar e vamos ler, tá ligado, velho? E vamos ler. Ó lá. A gente tá ficando entediado. Mas é isso, velho. É isso. A gente não tem, ó... A gente não tem livros. Quem tem livros tem tudo. Não é isso que falam? Revista de culinária. Massa de bolo. Cara, eu não vou ler culinária nem fodendo. Mecânica. Vamos terminar esse livro que a gente sempre quis ler. Pelo menos a gente vai saber o final desse livro agora, né? Ó lá. Vamos botar aqui no 2X. Cara, se começar a bater na porta, eu atendo. Se não começar aí, ó... Ó... Livro de mecânica. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Beleza. Parou. Paramos. O livro de mecânica concluído. Concluído. O livro de mecânica aí... A gente larga ele. Ué. Largar. Largar, porra. Beleza. É... Revista de engenharia. Já lido. Vamos largar também. Vamos tomar aquela, né? Aquela vitamina. Vamos largar essa sucata eletrônica. Vamos largar os panos sujos também. Não faz sentido. É... A bandagem suja. Tá. Tamo com uma certa dor. Temo analgésico. Temo band-aid. O livro de mecânica já foi. A revista de engenharia já foi. A gente não tem mais tantas coisas pra ler, né? Não tem mais tantas coisas pra ler. É... Cara... Ó... Beleza. Calma. Relaxa. Relaxa, ó. Relaxa. Tô um pouco entediado, mas o pai é ninja. Martelo. Boné de beisebol. Aqui, ó. Ha! Fala dele, porra. Eu sabia. É... Pescaria. Revista de eletrônica. Vamos ler essa daqui. Aí. Tá dando aquela lida. Tá dando aquela lida. Dá aquela acelerada no 2X. Revista de metalurgia. Dá pra ler? O que que faz daqui? Vamos ler. Tá lendo. Dá aquela acelerada. Já... Já mete a metalurgia 3. Já dá aquela acelerada. Já dá aquela lida no livro também. Que livro? Esse livro aqui, ó. Aquele tiro tédio. Beleza. Vamos ver esse último aqui. Livro de agricultura. Beleza. Beleza. Entra no chão. O tédio já foi, ó. Cara, a gente tem que aguardar, tá ligado? Se o nosso boneco ficar enjoado ou ansioso e não passar com o cigarrinho do Satã, é hippie, tá ligado? Caramba, o que que você tá lendo, cara? Livro de agricultura. Aí. Não, já morreu nada, velho. Já morreu nada. Relaxa. O curativo tá sujo. Ó. Ele tá ficando ansioso, mas a gente vai aqui na agricultura. Ó. Relaxa, velho. Relaxa. Cara. É... Beleza. Ó. Movimentação como um ninja. Beleza. Ó. Senta no chão. E aí, a gente tira esse curativo. A gente... Caralho, ainda tá na ferida profunda, rapaziada. A gente tá na ferida profunda. Bandagem. A gente vai comer. Cara, vamos comer uma batata, né? Porra, vamos comer. A gente tá poupando essa batata aqui, velho. Porra, batatou. Aí, a gente vem do cigarrinho. Porque a gente tá ansioso. É aquilo. A gente tá, né? Tem essa dependência química aí, infelizmente. Né? E aí, ó. Vamos tomar um analgésico, velho. Tomar um analgésico. Beleza. Peraí, vamos ver se tem um livro aqui na cabeceira da cama. Não tem. Cara, ó. O Medicina não dá, galera. Não dá pra começar do volume 4, tá ligado, velho? Vocês querem, tipo... Porra. Imagina começar a assistir uma série já do quarto episódio. Dá, dá. Mas você não entende, né, velho? Você só finge ali que... Imagina a da quarta temporada. Eu acho que aqui tá mais pra quarta temporada, inclusive. Vou aqui. Não tem aquele livro de cabeceira. Nada. Cara, essa casa, ela é chique. Talvez, na parte de baixo, tenha zumbi? Tenha. Mas, ó, a movimentação ninja do pai, ó. A movimentação é chata, tá ligado? Talvez a gente consiga... Ó lá. Uma outra estante de livro. Vem pro pau. Vem pro pau. Tem livro aí, tio? Tem livro aí? Mecânica. A gente já leu? Vamos pegar. Não sei. Eu acho que a gente leu o de engenharia, né? Caralho. Pô, o de mecânica tá safe. O de mecânica tá safe. Eu acho que a gente leu o de engenharia, velho. Eu não tenho certeza. Pera aí. A gente leu, ó. Mecânica. Pô, mas aí tem o mesmo livro, cara? O caralho. Desconforto. O mecânica 2 a gente não tem, cara. A gente não tem. A gente não tem. Velho, aqui, o correto, tá? O correto é a gente aguardar. Porque a gente nem sabe. Ó. Mas, vamos dar aquela... Tipo o Big Brother, né? Ah. Aquela espiadinha. Vamos dar aquela espiadinha, ó. Saindo peladão no mato. Saindo... Olha lá. A descrição do pai, como vem. Ó. 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 Ó a descrição, como vem. Aí. Chatíssima, né? Ó. Tudo pelo livro. Tudo pelo... Tudo pelo livro. Muito bom. Essas casas aqui. Chique. Muito livro, né, velho? Muito livro. A revista de culinária ensina a porra nenhuma. Livro de pescaria. A gente já leu. A gente leu de caça, ó. De agricultura, né? Pô, cara. Pô. Já tô... Sem muito medo aí. Ah. Opa. Aqui, ó. Tinha a chave ali que eu vi uma chave de algum... Pera aí. A chave da casa. Pera aí. Opa. Mais estantes aqui. Livro de medicina, porra. Engenharia elétrica. Tudo volume 1, velho. Tudo volume 1. Aí, ó. Tá vendo? Vamos... Ó. Só que agora a gente vai ter... Que voltar, tá ligado? Por quê? Porque nossas coisas estão lá também. A gente não pode ficar aí de sacanagem, né? Baixou a descrição. Pera aí. Estão... Acho que tem um zumbi aqui. Não tem, né? Não tem, ó. Não tem, ó. 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 Dor. Dor. Tamo com dor. Não é uma dor extrema. Não é uma dor absurda. É uma dor. Uma dor. Talvez dor de amor, né? Pelo amor não vivido. Caramba. Essa casa aqui não tem livro? Não tem livro nessa casa? Pera aí. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Pera aí. Corre e corre. Aqui, ó. Ó o livro aqui, ó. Agrico. Sobrevivência. 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 Também nível 1. Cara. Vocês estão sentindo um certo clima de fé que talvez esteja a metalurgia? Cara, eu acho que existe um clima de esperança, tá ligado, velho? De que tipo assim, nós não vai virar zumbi, tá ligado, velho? Nós não vai morrer, velho. Tá rolando, velho. Tá rolando. O personagem, ele tem sorte, tá ligado, velho? A gente tem sorte. Nunca foi fracasso. Sempre foi sorte, tá ligado? Eu acho que um clima aí de fé começa a ser instaurado aí, ó. Ó, nos fechamos. Ó, caralho, barulho de cavalo. Sentar no chão. Vamos pelo livro de medicina, beleza? Vamos pelo livro de medicina. E leu. E leu. A gente tem livro de medicina, engenharia elétrica. A gente tá de olho na nossa saúde, tá ligado? A gente tem fome, mas a gente vai comer. Olha. Não, precisa suturar a agulha, tal, não sei o que, cara. A gente tá lendo, a gente tá aprendendo. O que que faz o livro de medicina, ó? Multiplicador de XP 1 e 2, ó. Número de página, ó. Tamo ficando com sono, tamo ficando com sono. Tamo ficando na nóia. Tamo ficando na nóia, ó. Beleza, ó. É uma leitura, um cigarrinho. Uma leitura, um cigarrinho. Um analgésico. Troca esse curativo, tá ligado? Troca esse curativo. Ó. Ferida profunda, desinfeta, desinfeta. O pescoço tá suave, tá desinfetado. Ó. Bandagem. Ó. Come, batatou. Batatou. Beleza. É... O de medicina, já larga. Aí a gente vem engenharia elétrica, já lê, já lê. Ah. Cara, pai vai virar doutor, vai virar um zumbi doutor, velho. Ó lá. O pau vai comendo, o pau vai comendo, ó. O pau vai comendo. Deixa o pau comer. Ó. A gente acabou de medicina, velho. A gente acabou... Relaxa, a gente acabou de medicina. Ó. Livro de medicina. Número de páginas 220 para 220, cara. Ó. A gente tá muito cansado. A gente não tá no limite, tá ligado? A gente não tá no limite. Ó. Beleza. Beleza. Então, ó. Engenharia elétrica, já lemos. Aí a gente tá com fome. Tamo com fome. Peraí. Vamos comer uma ervilha. Que vida dura, né, velho? Ó. Aí a gente vem... Metalurgia. Metalurgia. Lê e lê. Lê e lê. Lê e lê. Metalurgia. Cara, só... Só quase morrer, né, velho? É pra fazer a gente parar, sossegar, respirar. O boneco tá na nóia. Tá ansioso. Tá ansioso. Acredito que é o cigarrinho. A gente não tá enjoado, tá ligado? A gente não tá enjoado. Então, é normal. É normal. Quem curte aí sabe. É normal, ó. A gente vai ler. Tamo ficando entediado. Cara. Ó. Metalurgia. Beleza. Beleza. Lê. Cigarrinho. Beleza. Largou a metalurgia. Beleza. Analgésico. Maravilha. Sem sede, né? Não sente sede. Ó. Tamo ridiculamente cansado. Tomamos um analgésico. Cara. Sem maldade nenhuma. Curativo sujo. Retira a bandagem. Retira a bandagem. Band-aid. Acabou nossos panos, cara. Tamo na base do band-aid. Mas. É. A gente tá numa casa que tem. Ó. Caramba. Tem vitamina. Tá, gente. Camisa polo. Rasgar. Tudo. Por pet dá pra rasgar? Não. Rasgar. Aí. Beleza. Beleza. Ó. Ó. Exercitou, cara. Exercitou. 30 mil, velho. 30 mil, 30 mil. Danada. Danada. Beleza. Beleza. Exercitou. Daniel. Obrigado pelos 10 subs de presente. Dormiu. Muito obrigado. Obrigado. Aí o RJ, o Tonzeiro, o Junior. Alguém entrou na casa. Alguém entrou na casa. Tá, tem um fadigado. Fadiga de exercício normal. Ó. Retirou a bandagem. Perida profunda ainda. Bandagem. Pano rasgado. Tá. Beleza. Pescoço tá ok. Vamos comer aquele alho poró. Aquele alho poró. Chato. Beleza. Vou pegar o lenço. Tomar uma vitamina. Aqui, atos de fé, né? Atos de fé. É, cara. Vamos equipar de primário essa chave de fenda. Cara, quem tá batendo aqui, tá ligado? Tão batendo no segundo andar. Quem descobriu que tem zumbi que faz parkour. Tinha um zumbi no telhado de uma casa aí, né? Ó. Caralho, velho. A gente... Caralho, velho, a gente... Caralho, velho. 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 Chave da casa. Meia, a gente rasga tudo. Calma, calma. Não, desliga a TV, desliga a TV. A gente pode ligar a TV. Também não vamos ser teimosos, né? Meia, rasgar tudo, porque a gente está precisando. Cara, acabou, né? Acabou os canais, velho. Acabou. Mano, ó. E aí, rapaziada? Vocês acham que dá para seguir e a gente vai vendo como é que vai se desenrolando? Eu acho que a gente tem que seguir, né? Eu acho que a gente tem que seguir, né? Não tem muito o que fazer, velho. Eu acho que é lavar o mesmo e seguir, cara. A gente está com fadiga, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos equipar nas costas. Beleza. Equipar nas costas. Aqui, ó. Esses três, esse, esse, a gente veste. A gente vai lavar. A gente vai lavar essas roupas também. Mas vamos ter calma. Ó. Só está para se organizar, tá ligado? Se organizar. Se organizar. Está aí. Ó. Os livros. Lido, 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 lido. Luva de couro. A gente coloca na mala. Porque tem uma... Ó. O relógio digital metálico. A gente veste. Vamos com um só. Engenharia, já lido. Sucada, taco de beisebol. Colocar nas costas. Ó. Aqui, eu acho que é isso. Ó. Tudo que tem no chão. Então, a gente agora coloca também o nosso... Pegou, né? Pegou o kit. E aí, coloca o kit de primeiros socorros aqui. Acho que é isso, né? É isso. Deixamos as bandazes sujas. A linha. A linha. A linha. Cara, vamos levar essa porra dessa linha, velho. Ó. Tacos de beisebol. Cara, a gente tá com muito peso. Por que a gente tá com muito peso? Peraí. Chave de fenda aqui. Chave de inglesa. Ué. Chave de inglesa. Tem aqui chave de inglesa? Não tem, correto? Tá. Pego na mochila. O mapa na mochila. Chave de couro. Pego na mochila. Viro na mochila Agora a gente está abaixo do peso É... Espera aí Onde que é a lavanderia dessa casa? É da cozinha, né? Não, 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 não Banderia, cara Não tem uma lavanderia Kit de primeiro socorro Que tênis kit de primeiro socorro? Agulha de sutura Porra, tinha na ca... O tempo inteiro O tempo inteiro Tinha um negócio aqui, velho Não, burro Burro, perdão por não saber, né? Perdão por não saber, porra Perdão Ó Ferida por pontos Agulha de sutura Suturou Suturou Pai sutu... Costurado Costurado Vamos retirar essa bandagem O pescoço está ok O pescoço está ok Gigante, velho Gigante Porra, velho Caramba, velho Nossa senhora Eu me sinto com sorte, velho Nossa Acredita, velho Acredita, acredita Um sobrevivente, velho Um sobrevivente Ó Um sobrevivente, velho É... Cara Muito zumbi, né? E a gente está pesado E a gente ainda está cagado, velho Esse abridor de lata Cara, esse abridor de lata Eu vou largar agora No momento A gente não abriu uma lata Tá ligado, velho? A gente não abriu uma lata É... Cara Vamos dar uma olhada Ó Essas casas aqui A gente já marcou Já Já marcou tudo Cara A gente está com muita dor, velho E lutar com muita dor A gente já percebeu que, mano Caga tudo, velho Caga tudo Lutar com muita dor É extremamente Desaconselhável, velho Ó Estamos com um pouco de sede Um pouco de sede A gente vai entrar Beleza Batiu Vamos entrar aqui Bebeu Encheu A porta eu vou deixar trancada Cara, ó Estamos na lavanderia A lavanderia Dá acesso ao portão aqui Da garagem, né Então a gente tem o rota de fogo Inclusive tem a TV aqui Lembra? Tem a TV aqui Vamos se fechar aqui Para não fazer barulho Ó Vamos Aí Beleza Ó Vamos ficar Largou Tá com 24 panos, né Vamos Vamos largar Esses 24 E vamos pegar metade Doze Quanto dá 0.6 Não é muito peso É Essa revista Já lemos Metologia Já lemos Eletrônica Já lemos A regata A gente lá Nem sei porque Que a gente está Com essas paradas Peguei Caramba Dá para lavar Capacete Alguém já lavou Um capacete Na Na máquina De lavar Beleza Acredito que é isso Aí, ó Ligou Ué Aí, ó Revista de agricultura A gente lê Encharcado Encharcado Ensanguentado Aqui tem algum livro Que a gente não leu O de pescaria, né Sobrevivência Falta ler esse Tá ensanguentado Pescaria também Vou botar para ler Aqui acelerar Encharcado 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 Desgastado Beleza Aí a gente vem Desligou Dryer Ligar Vai bater Não é aqui Que está batendo Tá ligado Tomar uma vitamina Vamos tomar O analgésico Não é essa daqui Que está batendo Velho É Olhado Essa daqui Está batendo É, não é Relaxa Não está batendo Calma Calma Está batendo Ainda Meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa Fora embora Fora embora Fora embora Posso acelerar o tempo Não Posso acelerar o tempo não Velho Molhado Não é essa daqui Não pode ser essa daqui Vai cara Seca logo O bicho Acabou Calma Peraí Porra A gente foi até as últimas Consequências Aqui Aqui F Desligou O bicho O bicho O bicho O bicho chatíssimo, né, velho enjoado, né, velho não tá, ó, tá nem molhado cara, não tá nem molhado secou secou, velho cara, pra comemorar, né pra comemorar, aquele cigarrine, né ó lá, aquele cigarrine sai ainda cena de filme, né cena de filme cara, a gente caramba, a gente tá com muito peso cara, aqui foi a casa que basicamente ripou nós, né esse rolê aqui mano, cadê a casa da barricades, né essa aqui, ó eu acho que é mais pra frente aqui um pouco, peraí acho que é um pouco mais pra trás aqui aí, acho que é um pouco mais pra frente um pouco mais pra trás não, é aqui na frente mesmo, ó aqui na frente um pouco mais pra trás um pouco mais pra frente e um pouco mais pra trás um pouco mais pra frente meu Deus, meu Deus meu Deus, ali eu não queria ter visto o que a gente viu ali ali aqui a gente vai ter um problema porra, rapaziada o carro vai morrer velho concordo, mas a gente já a gente já veio dos mortos tá ligado, velho ó, vamos tirar essa galera daqui vamos tirar essa galera daqui meu Deus, meu Deus eu apertei o botão errado e saí do carro cara, eu tô carregando uma TV, bicho cara eu fiz curte TV, né calma 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 relaxa relaxa estamos novamente estamos no jogo estamos no jogo ó, vamos levar eles pra cá e aí a gente volta e aí a gente volta por cima ó o que que vamos comer esse tudo comer enquanto a gente dirige aqui a gente come o milho a gente não tá com o farol ligado nem nada, tá ligado, velho? seguimos seguimos o baile difícil, né cara? difícil aqui a gente tá com dor né, tamo com um pouco de dor um pouquinho um pouquinho safe, hein ó não, não vamos na casa barricada ainda tá ligado, velho? a gente não vai conseguir agora ir na casa barricada por razões óbvias beleza beleza caralho, tem barricada aqui, velho chave da casa ó, vamos desligar tá batendo no portão ali, né fechar cutima fechar cutima tá ó livro de sobrevivência vamos ler, falta um ó, falta um não gosto de de deixar aí o negócio ó faltam pouquíssimas páginas pronto largou beleza aí, ó a gente tem visitante na garagem, tá? quantos você acha que são? um 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 não estanca tá ligado? vai ficar batendo aí, depredando aí a residência também chave da casa beleza a gente joga pra cá beleza ó a gente tá de mais uma fita azul, velho cara, como é que tá a nossa saúde? tá costurado, né? costurado mano, por que aquele barricado? ah, aqui quebrou ó, tá vendo? a janela tá quebrada aí o bicho barricou a porta foi inteligente, velho não é porque não se trata de uma barricada pra proteger alguém, né? quer dizer, que tá é pra se proteger aqui vassoura beleza ó a gente ainda não tá com sono a gente tem que fazer checar a casa, velho a gente tem que checar a casa beleza chuteã sapato chique rifle travesseiro cinto mala de arma porra, podia ter uma espada aqui não podia? revólver beleza abriu guarda-chuva jaqueta de couro closet, né? analgéticos nós estamos tomando que nem como se fosse pastilha de porra pastilha de porra não, né? pastilha de de garganta é calma a gente vem aí beleza coleira e corda ó fita adesiva fio elétrico botou na beleza ó cara eu 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 acho livro de costura é pra pra fazer costurado será? é carpintaria volume 3 cara não é hora de agora não é hora de ler revista cara eu vou falar velho eu eu não sei mas eu 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 vou vou aderir ao rolê da sorte tá? eu ainda acho que mano não tem a ver com com loot velho eu ainda acho que não tem a ver com loot eu acho que tem a ver com a sorte de 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 você tomar uns arranhão tomar uns negócios porque assim por muito menos a gente já mamou muito mais não é? a gente já mamou muito mais por muito menos pega agulha de sutura também a agulha de sutura ela não é fixa tipo assim eu não posso usar ela sempre é um instrumento que 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 você usa ao infinito tipo você usou é é descartável é um item de cirurgia descartável a gente tá tão em choque eu também tô andando super abaixado na casa né pinça beleza tem que esterilizar tá ó essa casa aqui a gente terminou ela essa casa aqui a gente terminou ó tem aqui o bandana não tá falta a cozinha né a gente olhar a cozinha também essa cozinha que a gente não olhou arame esponja saco de lixo saco de papel bolacha cara bastante coisa fresca hein bastante coisa fresca aí é a gente tá com um pouco de dor porque a gente tá costurado né por razões óbvias aí a gente tá costurado e estamos com um pouco de dor é caramba tem ilha central cara isso aqui é chique né isso aqui é chique é vamos vamos para as cabeças tá de noite a gente a gente não tá cansado peraí ó é um pouco né um pouco um pouco não é muito né senão seria muito cara o boneco ele tá lento